Quero ver de braço, meu amor Se eu chegar de fora, eu vou arraiar É uma onda, outra, meu lugar Aquele cara tá me seguindo Aquele cara tá me seguindo Cuidado O que? Aquele cara tá me seguindo, então, aqui, ó Não, aquele ali, ó, que tá com esse negócio aqui, ó O que? De boné preto Esse aqui? Ali, ó Não, atrás do Matheus Eu chego lá Fica perto da gente Eu chego lá Eu chego lá